Alô, alô! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Camila. E hoje a gente vai entrevistar a Ana Carla Alberto da Silva. Você gosta que a gente chama assim pelo nome inteiro, Ana? Pode ser. Pode ser? Ana, explica para os nossos ouvintes aí quem é você. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou a Ana Carla. Sou licenciando em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu fiz mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu também faço doutorado em parceria com a Fiocruz. Que legal! É um prazer te receber aqui, Ana. Muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nada, eu que agradeço. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma doença que é um pouco esquecida, né? A gente vê na escola, mas é uma doença chamada esquistossomose e uma solução para essa doença. Então, vamos direto para a nossa pauta. Bom, o nome oficial da doença é esquistossomose mansônica, mas ela tem vários apelidos. O primeiro é barriga d'água. E não é à toa, essa doença causa febre, dor de cabeça, fraqueza, diarreia e pode até causar inflamação no fígado e no baço, fazendo com que esses órgãos aumentem de tamanho. Por isso que vem esse nome, por causa do tamanho da barriga da pessoa doente, quando já se encontra numa forma avançada da doença. Por isso, barriga d'água. Mas essa doença também é conhecida como esquistossomose, que é um nome popular em algumas regiões do país. O parasito que causa essa doença se chama esquistossoma mansone, ou esquistossoma mansone. É um verme tão pequeno que as larvas, que são os jovens dele, podem entrar pela sua pele. Por exemplo, pela sola do seu pé, quando você pisa num lago infestado por essas larvas. Outro apelido da doença é a doença do caramujo. Ué, mas, peraí, quem causa a doença não é o verme que eu acabei de falar? É, é sim, mas esse verme, quando ele tá na sua fase de larva, ele fica alojado na parte mole do corpo de um caramujo, que é de um gênero chamado bionfalária. E é lá, no caramujo, que ocorre a reprodução assexuada desses vermes. Então, um lago cheio desses moluscos é como se fosse um condomínio ideal pra reprodução do esquistossoma mansone. É, eu acho que você não vai querer nadar nesse lago. Mas calma, apesar da doença continuar crescendo ao redor do mundo e estar presente em todas as regiões do Brasil, existem diversas maneiras de evitar que essa doença se espalhe. E uma delas é justamente o foco do nosso episódio de hoje. A estratégia é bem simples de entender. Se o caramujo é o condomínio dessas larvas, então vamos controlar esses condomínios. Ou seja, vamos criar estratégias pra que esse caramujo não se espalhe. E de preferência da maneira mais orgânica possível. Pensando nisso, desde os anos 30, cientistas vêm estudando a possibilidade de usar de extratos feitos a partir de vegetais pra solucionar esse problema. Existem diversos cientistas que se dedicam a estudar as propriedades das plantas. Ou seja, o que tem no extrato da folha, do caule, da raiz, das flores dessas espécies? Será que dá pra comer? Dá pra usar em algum remédio? Dá pra usar... Pera aí, dá pra usar contra pragas? Ou mais especificamente, dá pra usar contra esse caramujo do gênero bionfalária? Você deve saber, o Brasil tem uma vegetação riquíssima. Porém, a gente estima que menos de 10% dos vegetais tenham sido estudados pra gente entender melhor a característica biológica dessas espécies. Mas, se depender de muitos cientistas, como a Ana, esse tipo de estudo vai aumentar. Hoje, vamos falar sobre análise detalhada da química dentro das plantas. E como elas podem guardar substâncias importantíssimas no combate a doenças. Como plantas podem nos ajudar contra o caramujo que carrega o verme no seu corpo? A dica que eu dou é só uma. O segredo pode estar no látex de um certo tipo de planta, muito conhecida e bem presente até mesmo em calçadas e jardins de muitas cidades. Ana, antes de começar a falar sobre a esquistossomose, eu acho que é importante a gente falar alguns exemplos de outras doenças que são causadas por vermes ou eumintos, pra falar de uma maneira mais bonita, né? Você tem alguns exemplos de outras doenças? Então, tem duas doenças que eu acredito que seja bastante importante, né? Uma delas é a faciula, né? A faciulose, que é causada por um parasito que se chama faciula hepática. É uma doença que tem uma importância que a gente chama de médico veterinária, né? Ela é uma doença que acomete gados, cavalo, caprinos, né? E que, eventualmente, também pode vir a acometer o homem. Então, é uma doença bem importante e que é causada por um euminto, né? Outra doença também bem importante é a angiostrongilíase humana, que é uma doença super recente aqui no Brasil, né? Como é o nome? Angiostrongilíase humana. Nossa, não ouviu falar. Pois é. O primeiro caso aqui no Brasil que teve registro em 2007, no Espírito Santo, é uma doença que tem como sinal clínico, né, que a gente fala, um tipo de meningite. Então, a gente tem meningite ocasionadas por bactéria, meningite ocasionadas de origem viral. E agora, no Brasil, a gente também tem essa meningite ocasionada por esse euminto, por esse parasito, que é o angiostrongilus cantonense, né? E aí, algo bem interessante, que o angiostrongilus cantonense, assim como a facílula hepática, assim como o xistossoma mansoni, todos eles têm molusco como hospedeiros, né? Ou seja, tem uma fase da vida deles, eles vão viver dentro de moluscos. Acaba tendo uma importância bem grande. A esquistossomose, que nós vamos falar melhor aqui no Brasil, já é considerada uma doença endêmica, né? Presente em várias regiões do Brasil, principalmente norte, nordeste. E a angiostrongilíase humana é considerada uma doença emergente. Então, aqui no Brasil, a gente tem, desde 2007, uma nova doença, que era muito comum na Ásia e que agora está presente aqui também no Brasil. E são doenças causadas por moluscos. Diferentes tipos de moluscos, né? Que é bem legal da gente falar, porque a esquistossomose, por exemplo, é causada por um molusco, que é um molusco de água doce, que é do gênero bionfalária. A faciulose também é causada por um molusco de água doce, que é o principal, né? É a limineia, do gênero limineia. O angiostrongilus cantonense, ele vive dentro de um molusco terrestre, que é a catina fúlica. Então, às vezes, quando eu pergunto assim às pessoas, ah, com o que você trabalha? Eu, ah, com esquistossomose. Aí, primeiras pessoas olham assim, nossa, o que seria isso? Eu, ah, é uma doença no qual o parasito vive dentro de um molusco. Ah, mas lá na minha casa está infestado. Tem um monte, tem muito. Aí eu fico, então, calma, porque o molusco que eu trabalho, do parasito que eu trabalho, é um molusco aquático, de água doce. Esse, provavelmente, que você vê na sua casa, é a catina fúlica, que não é nem um molusco nativo, né? Ele é chamado popularmente como caramujo africano, né? É o caramujo gigante africano, que foi trazido no Brasil como uma alternativa, né? Para o escargot, para ser utilizado. E hoje em dia virou uma praga, e ele alberga esse parasito, que é um angiostrôngelos cantonense, que agora a gente já tem o primeiro caso no Brasil, desde 2007, da doença. Então, assim, como existem tantos moluscos e tanto eumintos que vivem dentro de moluscos, às vezes a gente acaba confundindo as doenças e os moluscos. Mano, eu fico pensando muito assim, a gente olha para a lesma, o caracol, ele parece meio nojento, mas eu, como um biólogo, não tenho nojo desses bichos. Mas agora eu tenho que ter, certo? Até dos que são terrestres. Pois é, agora a gente está tendo que ter mais cuidado com essa espécie invasora e saber distinguir até com as espécies nativas. Porque, por exemplo, a bionfalária é nativa, né? Então, a gente tem essa preocupação de controle, mas ela tem uma participação ecológica, né? Para o nosso ecossistema e tal. Tanto que a gente, de maneira nenhuma, fala de extermínio, a gente fala de controlar a população dela. Já a catina fúlica, a gente já olha com outros olhos, porque é uma espécie invasora, que se adaptou muito bem às nossas condições, que compete contra a espécie nativa e que agora tem esse parasito que causa uma doença grave, que é a meningite, né? Então, há pouco tempo, né? Então, às vezes, é bom a gente dar esse panorama e diferenciar esses parasitos e os moluscos. Muito legal você ter falado isso agora no finalzinho da sua fala, porque quando a gente fala principalmente sobre parasitos, que, por exemplo, os parasitos que o molusco pode carregar, uma das principais reações é qualquer leia, uma caramúrgica aparecendo na minha casa, vou tacar sal para matar e eu vou ficar protegida, só que tem, muitos deles têm importância ecológica porque eles são próprios do Brasil, são nativos. Então, eu achei muito legal você ter falado isso, porque é uma preocupação real, assim, de vários biólogos que trabalham com conservação, principalmente dessas espécies, de como fazer para educar as pessoas para que a gente consiga distinguir as espécies que vivem no nosso quintal, para não sair matando tudo que a gente vê pela frente, mas, mesmo assim, não colocar a população em risco. Exatamente. E saber essa diferença é, às vezes, difícil, né? Porque quando eu, por exemplo, falo caramújo, a pessoa se associa logo ao caramújo terrestre, que é o que ela vê na casa dela com mais frequência, principalmente aqui no Rio. E aí, o que eu trabalho não tem a ver diretamente com esse molusco terrestre, né? Mas agora, focando um pouco na esquistossomose, vamos, então, fechar esse ciclo de vida, vamos entender qual é toda a vida desse verme, né, que é o esquistossomo. O que eu sei, o que eu citei aí, é que, através de algum lago infectado, ele pode entrar na nossa pele, no nosso pé, né? E aí, ele vai pro nosso sistema digestório, certo? Fica no nosso intestino. E aí, a gente libera ele através das nossas fezes. Se a gente faz cocô num lugar inadequado, tipo um laguinho, um córrego, aí libera os ovos dele lá, certo? Isso aí, o ciclo é bem isso mesmo. Uma peculiaridade do esquistossomo mansoni é o quê? Ele, durante a vida dele, ele habita diferentes espaços. E aí, ele tem uma forma, uma forma de se camuflar até, pra esses diferentes espaços, né? Então, o esquistossomo mansoni tem uma época da vida dele que ele vai estar lá nas nossas fezes, como você falou. Vai estar dentro do ovo, mas vai estar lá nas nossas fezes. Então, ele vai ter uma característica morfológica, né? Física. Vai se parecer de uma maneira. Outro momento, ele vai estar lá no rio. No rio ou no lago. Então, ele vai ter uma outra forma. No nosso organismo, ele vai ter uma outra forma. Dentro do molusco, ele vai ter uma outra forma. E aí, biólogos gostam de nomes pra todas essas formas, né? Temos esse probleminha. Temos esse probleminha. Então, quando ele tá no ovo, nas nossas fezes, né? Ele tem uma larva que tá dentro desse ovo, nas nossas fezes, que a gente chama de miracídio. Quando esse ovo, por várias questões, né? Ele chega até o recurso hídrico, como lago, rios, lagoas, né? Esse ovo, ele tende a eclodir, né? Na verdade, quem eclode é o miracídio, né? A larva tende a eclodir, sair desse ovo. É uma larva móvel e que ela nada em direção a esse molusco. Então, ela penetra sobre a parte mole, né? O que a gente chama de tegumento, né? Então, não entra pela concha, entra pela parte mole do molusco. E ali é onde acontece o processo assexuado, a reprodução assexuada do xistossoma mansônio dentro desse molusco, né? Então, a fase assexuada é que não tem troca ali de gametas, né? De espermatozois, né? Não tem essa troca. Dentro do molusco, ele vai passar por várias transformações, que ele vai se transformar, então, em outro organismo, que é a cercária, né? E aí, o molusco elimina essa cercária. Essa cercária que é perigosa pra gente, diretamente. Por quê? Ela que vai penetrar pela nossa pele e adentrar ao nosso organismo, né? Então, ela penetra. Essa é outra coisa que muitas pessoas confundem, né? Quando a gente fala de parasitose, de maneira geral, todo mundo acha que a parasitose é por beber água contaminada, por ingestão de alimento. E a esquistossomose não é. A cercária, ela penetra ativamente pela nossa pele. Pode ocasionar de, se você beber uma água que tem a cercária, ela entrar pela mucosa da sua boca. Mas é pela pele, não é por ingestão, né? E aí, na pele, ele faz todo um sistema vascular. O esquistossoma mansoni, quando entra no nosso corpo, ele se transforma novamente, se camufla no nosso organismo. E ele fica fininho, né? Ele tem o macho, tem a fêmea. Eles se acasalam dentro do nosso corpo. Então, no nosso corpo é onde tem a reprodução sexuada. E a fêmea começa, então, a depositar seus ovos que saem pelas nossas fezes. E aí, novamente, as fezes indo pra um local inadequado, né? Pro rio, lago. Novamente, o miracide eclose. E aí, por isso que é um ciclo de vida, né? Ele tem essas várias formas, né? De miracide, cercária, verme adulto, né? Que é totalmente diferente. O macho é bem diferente da fêmea, né? Ele tem os espinhos, é forte. Ele carrega a fêmea pelos vasos sanguíneos, né? Até chegar ao intestino, né? As vênulas mesentéricas e a fêmea colocar os ovos. Então, esse é o ciclo de vida. É um ciclo de vida extremamente complexo. Por isso, foi até difícil, no início, estudando essa doença, achavam que era um organismo diferente. Achavam que miracide era um bicho, que a cercária era outro bicho, que o verme adulto era outro bicho. Porque eles, se vocês olharem, tiverem a oportunidade de colocar aí no Google, né? Ciclo de xistossoma mansoni, você vai ver que são indivíduos totalmente diferentes. Mas não, é o mesmo animal, é o mesmo parasita. Sendo que ele se adaptou a cada local que ele tem que viver. No rio, dentro do molusco, dentro da gente, nas fezes. Então, ele tem uma característica, o corpo, de uma forma aí. E ele é o que a gente chama de agente etiológico, né? Que seria o causador da doença, digamos assim. Como que ele causa essa inflamação no fígado e no baço, que a gente falou no começo? Porque você falou que ele vai para o intestino, mas da onde vem essa inflamação? Daí, nos outros órgãos? Então, a grande questão da inflamação, na verdade, não é por conta do verme adulto em si. É por conta dos ovos que a fêmea coloca, né? O xistossoma, quando está adulto, ele é um parasito de vaso. Então, eles ficam nas vênulas, que a gente chama do plexo hemorridal, né? Dali da vênula, do nosso intestino, por ali. Quando a fêmea, ela coloca os seus ovos, esses ovos, ele tem uma espícula lateral, um espinhozinho, que perfura as veias. E aí, esse ovo, muitas vezes, sai para a luz intestinal. E aí, é o que sai pelas nossas fezes. Mas pode acontecer dele não sair. E dele ficar rodando pelo nosso sistema circulatório. Ai, que horror. E aí, nisso de rodar pelo sistema circulatório, é que esses ovos, eles podem se alojar ou no rins, no fígado, no baço, no pulmão. Tem casos. E aí, o que acontece? Ele causa uma inflamação que a gente chama de granuloma. E no fígado, por exemplo, ele calcifica. Aquela região do fígado ali, ela fica inativa. Se pegar uma foto, uma imagem de uma pessoa com a esquistossomose, tem vários pontos, né? Ou então, o fígado todo branco. Porque a região vai ficando toda calcificada. Por conta dos ovos, na verdade, é que causa. E aí, tem esses granulomas, que é a resposta inflamatória do nosso corpo. Manda ali o nosso exército, né? Para defender. Mas fica ali calcificado e vai perdendo a função. Aquelas regiões ali vão perdendo a função. E aí, é quando começa a acontecer o que a gente chama de hepatosplenomegalia. Que é um palavrão, também sei. Nada mais é do que o fígado e o baço que enche, né? Fica inchado, vai inchando. Isso já é na parte crônica da doença. Quando a doença já está bem avançada, né? Acontece isso. Ou outra coisa que acontece em pessoas que vivem em áreas endêmicas, né? Para a doença. Há um processo muito grande de reinfecção, né? Então, a pessoa está ali. A pessoa tomou o remédio, ok? Ficou curado. Mas ela depende do rio. Ela bebe daquela água. Ela toma banho ali, se reinfecta. E aí, toma o remédio. Quando vê, está infectado de novo. Então, quando os ovos saem pelas fezes, é o menor dos problemas. Digamos assim. Agora, a grande problemática é quando isso não acontece. Que pode entupir veias e leva à morte, né? No Brasil, a gente não acha que tem pessoas que morrem de esquistossomose. Que é uma doença que, sei lá, saneamento básico resolve, né? É quase vergonhoso. Mas, sim, tem pessoas morrendo de esquistossomose. Aumentando o número de casos também no país. Nos anos 70, quando surge um surto muito grande no Brasil, com cerca de 8 milhões de brasileiros infectados, o governo federal promoveu um programa nacional contra a esquistossomose, né? Isso. Só que usava, principalmente, o que eles chamam de quimioterapia. Mas quimioterapia não é a mesma coisa que quimioterapia que a gente fala de tratamento contra câncer, certo? Você toma um remédio. Exatamente, é. Nessa época, a principal medida do governo brasileiro, eles montaram um programa. E esse programa, o principal objetivo era medicar as pessoas, né? Então, desde aquela época até hoje, ainda é utilizado o mesmo medicamento, né? Que é o prazicontel. Sim, a esquistossomose é uma doença negligenciada, né? Que eu até esqueci de falar. Então, doenças negligenciadas têm esse caráter de ter pouco incentivo do governo, né? Então, ela, dentro do rol de doenças negligenciadas da Organização Mundial da Saúde, a esquistossomose está lá. E ela é uma doença que... Então, tem pouco investimento. E aí, por que tem pouco investimento, né? É uma doença que tem grande relação com a questão socioeconômica, com a questão de desigualdade social, a questão racial, a questão de diversos preconceitos, né? Fora o preconceito que a própria doença já ocasiona, né? Porque, imagina, uma pessoa com a barriga enorme, né? Numa região. Então, fora essas questões também. Então, a esquistossomose é uma doença que tem pouco investimento. Tem indústria farmacêutica, não tem incentivo para produzir e pesquisar farmáculo, porque é uma doença que atinge uma população pobre e que não se tem interesse mesmo. Então, desde a década de 70, é o mesmo medicamento, que é o prazicontel. Provavelmente ainda vai ser por bastante tempo. E aí, nessa época, a principal medida do governo era medicar as pessoas. Verificava, através do exame de fezes, que a pessoa tinha ovos, né? O principal forma de detecção da doença, né? É através do exame de fezes. Você observa os ovos. O ovo do chistossoma mansona é muito característico, é fácil de diferenciar de outros ovos. E aí, dá a medicação para a pessoa, o prazicontel. Sendo que, em áreas endêmicas, ao longo do tempo, eles foram vendo que isso não é eficiente. Porque a pessoa mora ali. A pessoa depende daquele rio, daquela lagoa ali. A pessoa não tem água encanada em casa, entendeu? O rio, a lagoa, faz parte da cultura da pessoa, as crianças, é a forma de lazer que aquelas crianças têm ali. Então, você chegar até numa região dessa e falar assim, Ah, você não pode deixar seu filho entrar na água, não, porque tem caramujo ali. Tipo, é o que a criança faz quando volta da escola, sabe? Não tem um parquinho, não tem... Então, assim, não é tão simples. E aí, óbvio, não foi nada eficiente isso de só dar remédio, porque a pessoa ficava curada. Duas semanas depois, a pessoa estava infectada de novo, porque a pessoa estava entrando naquela água. Mulheres usam aquela água para lavar roupa. Então, estão ali o tempo todo. Usam para beber a água. Criança para brincar. E aí, viu que só o medicamento não era eficiente. E aí, a partir de 2002, a Organização Mundial da Saúde, ela elaborou um plano, né? Com um conjunto de ações que deveriam ser desenvolvidas para o controle da esquistossomose, né? E aí, sendo trabalhadas de formas integradas, né? Então, tinha a questão do medicamento também. A educação sanitária, que é algo extremamente importante, né? Educação, gente, é fundamental. Então, a pessoa precisa saber como ela pega a doença, como não se pega a doença. O que ela precisa se cuidar. Precisa de um trabalho de educação, porque todo mundo dá uma percepção, entendeu? A pessoa tem uma relação com aquela água. Muitas já se acostumaram a ter a doença. Então, assim, você precisa educar. Você precisa ensinar, né? Você precisa entender que, por exemplo, o seu filho com a esquistossomose, ele é uma criança que fica mais apática. Que aquela doença abre portas para diversos outros tipos de parasitose. Geralmente, quem tem esquistossomose não está só com esquistossomose, abre portas para doenças eumíndicas, parasitárias, bacterianas. O sistema imunológico da pessoa fica mais debilitado. Então, assim, envolve diversas questões de educação também. Questões de saneamento básico, né? Então, assim, é uma doença que, se tiver tratamento de esgoto e as fezes da pessoa não for parar no recurso hídrico, não tem doença. É simples, né? É tão simples que a gente fica assim, tipo... O que falta, né? É, o que falta, exatamente. O que falta, né? Então, assim, a pessoa não tem o básico. Por quê? São pessoas que estão vivendo de maneiras, muitas vezes, subhumanas, né? E que não existe uma preocupação governamental com essas pessoas, né? Então, não se tem saneamento básico, a pessoa não tem água encanada, não tem uma rede de esgoto. Outro trabalho que precisa ser feito, quais autoridades daqueles locais para se atentar para essa percepção, né? E uma das coisas também é o controle de moluscos, né? Então, você controlar a população de moluscos é uma das formas de você também controlar a doença. A gente sempre utiliza muito o termo lá no laboratório controle, controle, porque, se tratando das cristossomose e moluscos do gênero bionfalária, são moluscos, como eu já tinha falado, é uma espécie nativa, é nossa, né? Faz parte da nossa fauna. Então, de maneira nenhuma, a gente quer se exterminar. Mas, por fazer parte do ciclo de uma doença, a gente, uma das formas é controlar essa população de moluscos. Só controlar a população de moluscos resolve? Não resolve, né? Então, a gente precisa ter o medicamento, precisa ter saneamento básico, o que é saneamento básico, gente? A gente não está falando só de resolver a esquistossomose, estamos falando de resolver diversas outras doenças, né? Estamos falando de qualidade de vida, de cidadania, de diversas outras questões que perpassam até a questão da esquistossomose, né? E aí, eu estou na parte do controle de moluscos aí, nessa luta e contribuindo nessa parte. É isso aí. Meu, mas acho muito importante você levantar isso, que a gente vai falar de um ponto desse ciclo, mas isso não exime o governo, né? De fornecer saneamento básico, que, como diz o próprio nome, é básico, né? É o mínimo, né? E não só é para essa doença. Chega a ser vergonhoso a gente ter ainda esses índices de esquistossomose, tipo, no país, sabe? Não, exatamente. Eu lembro até hoje, assim, eu estudei em escola pública e é uma das poucas coisas que eu lembro de biologia que eu estudei, foi esquistossomose, que tinha lá no ciclo, até no livro tinha, né? O desenho do menino lá no lago, procurando um lugar para fazer cocô, assim, sabe? No lago. Aí eu, gente, mas tem tanto de gente fazendo cocô em lago para eu ter que estudar isso, sabe? Meu, é tão importante isso mesmo. Aí, na volta da escola, eu já entendi que eu passei na frente de um córrego, na favela, e eu olhei e falei assim, ó, aí o esgoto daquela pessoa está caindo diretamente no córrego aqui, e esse córrego a gente busca para pegar a bola, que está do lado de um campo de futebol. Pronto, já fechou o ciclo aqui. Exatamente. Eu falei, ah, entendi, entendi, né? Vamos falar, então, finalmente, do que você estuda, mais especificamente, que é o uso dessas substâncias, que a gente chama de molucicida, mais um nome aí, mas, ou seja, substâncias que vão matar os moluscos, né? É isso aí. E tem uma hoje que já é bem utilizada, certo? Que chama NCL, certo? Que é a niclosamida. Isso mesmo. Molucicidas são produtos para matar, muitas vezes, e para controlar moluscos de maneira geral, né? Então, aqui a gente, o que eu trabalho, e o que a gente vai ver aqui é voltado para o controle de molusco que tem uma importância médica e veterinária, mas também é utilizado moluscos que são pragas, de plantações, hortaliças, também se utiliza moluscicidas, né? Alguns tipos de moluscicida. O mais utilizado e o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é o uso da niclosamida, que comercialmente é vendido como baluicid, né? E aí, no Brasil, só é permitido em áreas endêmicas, né? Então, somente em áreas com alto índice de esquistossomose que pode fazer uso desse produto nos rios. E aí, a gente está falando de outra coisa complicada, né? Que é lançar um produto toxo em água doce e potável que as pessoas precisam utilizar, né? É, isso que eu ia perguntar. Ele mata outros bichos também, né? Exatamente isso. Isso é uma das problemáticas, né? Da niclosamida, do baluicídio, que é o fato dele não ser... Ele tem baixa seletividade, que a gente fala. Então, ele não é específico, um produto específico para molusco. Ele mata molusco, mas ele mata outros indivíduos também, né? Então, matam peixes, mata moluscos que não têm a ver com o ciclo do esquistossomomossone, nem com ciclo de parasito nenhum, né? Então, assim... E ele, em uma concentração muito baixa, né? Por exemplo, uma dose, né? Uma concentração de 1 miligramas por litro, Por exemplo, é possível matar praticamente 100% das bionfalárias glablatas, entre outros moluscos presentes aí nesse recurso hídrico, tá? Então, ele tem essa questão da baixa seletividade. Outra questão é a questão da resistência. Esse produto, ele... Outra problemática, né? Se tratando de uma doença negligenciada, não tem muitos estudos com esse tipo de produtos, né? Então, o baluicid, ele é um produto sintético, mas não tem vários estudos buscando outros tipos de produtos, né? Por ser uma doença negligenciada, por não ter uma importância. Então, ele já é utilizado há bastante tempo. E isso é uma problemática. Por quê? Esses caramujos, esses moluscos, eles podem se tornar resistentes a esse produto. Então, quando a gente joga, lança esse produto lá na água, é uma dosagem, né? Tem todo um critério. Mas, digamos que ele mate ali 99... Digamos que ele mate quase 100%. Só ficou um exemplar de Bion Falare. Um ruim. Umzinho que não morreu. Esse umzinho, Bion Falare, ele é hermafrodita, né? O que seria isso? É um molusco que tem os dois sexos, né? Ele tem o órgão reprodutor feminino e o órgão reprodutor masculino. Se você deixa um indivíduo, fica um indivíduo ali, aquele indivíduo, ele tem a possibilidade de repovoar aquilo dali em um mês. Nossa! Porque ele não depende do outro. Geralmente, quando se lança, a gente já não coloca esse produto com o intuito de matar todos os indivíduos, mas ele tem a possibilidade de matar. Mas, mesmo que se queira matar todos, se ficar um, dali a um tempo vai voltar a ter moluscos ali naquele local. E mais fortes, mais resistentes. Mais resistentes, né? A questão da seleção, ainda nem natural, a seleção artificial que a gente vai estar fazendo, lançando aquele produto ali. Alguns vão sobreviver, vão deixar a sua prole ali, né? E aí já vão estar mais resistentes, que vão deixar seus filhotes. E aí, ao longo do tempo, a gente pode ter aí moluscos resistentes a esse produto. Assim como a gente não pode ficar tomando antibiótico, que pode criar bactérias resistentes aí no nosso organismo. Aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Então, essa é uma outra problemática. E como a gente já utiliza há bastante tempo esse produto, em algumas regiões, isso já pode... É provável que já esteja acontecendo, né? Existe um custo também, né? Para a produção desse produto. Tratando-se de que é uma doença que a gente fala de pobre, né? De uma população com poucos recursos, que muitos países africanos e asiáticos que são pobres têm muitas áreas endêmicas para a esquistossomose, sabendo que esses países, eles não têm que tratar só a esquistossomose, né? Tem doenças com outras pessoas, com outros tipos de doenças, que o dinheiro também, a verba também precisa ir para essas outras doenças, acaba sendo um custo elevado também esse produto. E aí, muitos municípios, por exemplo, optam por não utilizar por conta dessas problemáticas e também por conta do custo, já que é uma doença que a pessoa pode viver com essa doença aí, mal, mas pode viver, e vai morrer, mas pode viver no mato instantaneamente, digamos assim. Então, muitas regiões, até áreas endêmicas, a gente tem conhecimento de que eles não utilizam e para alguns países, de fato, é um custo, dizendo que não existe só a esquistossomose para ser tratada, né? Então, esse medicamento aí, esse produto, ele tem muitos problemas e precisa imediatamente ser substituído. E aí que entra a sua pesquisa, né? Que, agora eu vou revelar, né? Qual é a espécie de planta que você estuda para gerar uma solução para esse problema. Tem um tipo de planta, né? Que chama coroa de Cristo, né? Que, inclusive, é muito comum. Tem aqui na calçada de casa uma coroa de Cristo. Eu não sei se é dessa espécie especificamente. Para quem não sabe, é aquela planta que é um arbustinho, que tem muito espinho, e quando você quebra, sai um leitinho, que a gente chama de látex, né? Meu, tem em todo lugar essa planta. Em todo lugar. E aí a genialidade da sua pesquisa, né? A partir do látex dessa planta, ela tem essa propriedade molucicida, certo? Ela pode matar caramujos, pode matar moluscos, certo? Mas antes de falar sobre ela, eu queria perguntar. Existem outras plantas que têm essa propriedade, esse poder de matar moluscos? Ultimamente, têm sido cada vez mais incentivados, né? Pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pesquisa para moluscicidas naturais, né? E que não sejam sintéticos. Visando a questão da biodegradabilidade, né? Eles se dissolvem, se degradam muito mais rápido, são eliminados com muito mais facilidade daquele ambiente. Então, tem sido um incentivo muito grande. desde aí da década de 30, já vem sendo incentivado a pesquisa com o uso de plantas para moluscicidas. A gente sabe que plantas é utilizado para medicamento, cosmético, para tudo. E aqui também, a gente tem utilizado bastante. E tem muitas plantas, muitos potenciais aí, estudos muito importantes, né? Um dos primeiros estudos que surgiu foi no Sudão, né? E aí foi de uma maneira muito até prática, digamos assim. Eles pensaram em colocar, fazer um plantio de uma planta do gênio Balanites, né? Então, fazer uma plantação à beira do rio dessa árvore. E aí, os frutos dele, simplesmente dessa árvore, cairiam no rio. E por conta de ter uma substância moluscicida ali, controlaria aquela população de molusco ali, local ali. Então, de uma forma prática, né? Genial, natural. Natural, sem grandes problemas. Sim. Depois disso, no Brasil, a gente foi estudando vários outros tipos de plantas também. Então, tem o cipote imbó, que é popularmente conhecido, né? Também foi estudado e foi verificado o seu plantio de amoluscicidas, né? A saboneteira, que é também o nome popular, né? Que também tem sido estudado e tem sido interessante para o controle da beonfalar aglabrata. Começou a ser incentivado também a busca por plantas regionais, né? Então, por exemplo, Minas tem muitas regiões que são áreas endêmicas para esquistossomose, né? Então, começou a procurar ali, a se buscar nessas regiões plantas do cerrado, dali mesmo, da localidade, que pudessem ter esse efeito. Então, começaram a se fazer esses testes no laboratório. E aí, os testes, eles não se fecham também só verificar o seu potencial amoluscicida, né? Mas verificar ele também, realizar ensaios, né? Testes, experimentos, para verificar também a sua potência e a sua toxicidade contra outros organismos também, né? Porque a ideia é a escolha de uma planta que tenha ou a raiz, ou o caule, ou a flor, ou o fruto, que tenha uma substância que seja o mais específico possível para o molusco, né? E que afete o menos possível outros organismos aí aquáticos. E então, assim, tem várias plantas, né? Bem promissoras, bastante gente estudando isso. E aí, eu estudo a coroa de Cristo, né? Que é popularmente conhecida como coroa de Cristo. Como você mesmo falou, tem em qualquer lugar, né? Bem diversa. A gente colocou, inclusive, um artigo que a Ana mandou para a gente. Dá para você clicar no link no post. É um artigo em português que fala das diversas plantas. Meu, tem o quê? Umas 20, 30 plantas aqui, eles citando espécies diferentes. Que tem ou na flor, ou no caule, ou na folha. No fruto da raiz. Exato. Cada uma tem uma maneira de matar moluscos, né? Então, para você ver como é rica os recursos que a gente pode tirar dessas vegetais. E aí, a gente ainda, muitas vezes, a gente nem conhece, né? Então, se tiver curiosidade, eu duvido você clicar e dar uma lida aí nesse artigo. Ouvinte. E aí, eu já vou partir para uma pergunta também. Você está estudando a coroa de Cristo, mas, pensando assim, como a planta. Por que que a planta, ela produz esse látex dentro dela? ou, enfim, essas substâncias? Por que que essas plantas produzem essas substâncias que matam, acabam matando esses caramujos? O que que rola dentro delas que gera essa substância? A que eu trabalho é a coroa de Cristo, né? O nome científico é Euphorbia mille, né? A gente gosta de nome para tudo, então o nome é Euphorbia mille. A que eu trabalho é um tipo de variedade, que é a variedade de eslope. Então, existe várias variedades de plantas dessa mesma espécie. E aí, essas plantas, não só a coroa de Cristo, né? Que hoje em dia é amplamente difundida e tem em todas as regiões, a gente utiliza no látex dela, a gente vê uma grande concentração de determinados metabólicos, né? São determinados compostos presentes nesse látex. A gente ainda não sabe qual seria na verdade o composto desse látex que teria um efeito direto sobre o molusco, né? E a gente não sabe na verdade se é um composto ou se é exatamente a interação desses compostos que teria uma ação sobre o molusco. Em determinados outros tipos de plantas que vêm sendo estudadas como molusicidas, a gente sabe que tem taninos que é um metabólico, como um metabólito, né? Que tem essa função a gente sabe que tem saponinas que está presente ali nas folhas que tem essa função de controle de molusco, enfim, vários compostos ali. O látex a gente ainda não sabe qual seria, tanto que a gente na nossa pesquisa a gente ainda utiliza o que a gente chama de látex bruto, né? Como você mesmo falou, quando você quebra o caule do látex você vê correndo aquele leite. A gente recolhe aquele leitezinho, aquele látex daquela planta, a gente liofiliza, que é um processo de retirada de toda a água daquele composto e a gente dosa, faz as diferentes concentrações que hoje em dia a gente já sabe quais são, são concentrações bem pequenas, eu, por exemplo, trabalho com 0,5 miligramas por litro, então coloca na água, nem aparece, dá nem para visualizar na água e já tem o controle daquele população de molusco. Uma etapa que nós estamos agora importante é essa, é fazer esse raio X de todos os compostos que tem ali para ver qual seria esse que teria um efeito direto e às vezes nem é só um, a gente sebe de casos que quando você coloca vários extratos separados o molusco não morre e aí quando você junta todos aqueles extratos o molusco morre, então muitas vezes pode ter interação entre um ou dois metabólicos daquele que tem essa ação na verdade para o controle desse molusco, então é bem complicado também. Nossa, sim. E quando se trabalha com plantas existe várias vertentes, digamos assim, por exemplo, por isso de se buscar muitas vezes plantas regionais, porque o solo interfere, a quantidade de água interfere, então muitas vezes quando a gente utiliza lá na Fiocruz, tem o orto da Fiocruz, a gente utiliza a plantação que tem no orto da Fiocruz, então específico para os nossos experimentos, mas a gente já teve a oportunidade de receber látex de outros locais e muitas vezes não serem tão eficientes para os nossos moluscos, e aí por quê? É um outro solo, a quantidade, o látex, por exemplo, se você recolhe o látex logo depois que teve uma chuva, ele está muito mais diluído, então os compostos dele acabam estando muito mais diluídos, por isso dessa busca também por plantas regionais, e para você até levar, se tornar um produto, você precisa padronizar tudo isso e verificar esse composto, então é muito, de fato, muito estudo, mas que tem diversas vantagens, né? Assim, são inúmeras, né? A gente sabe que em 30 dias, primeiro que a concentração que a gente utiliza é extremamente baixa e que não mata outros organismos aquáticos, né? Nos ensaios que a gente tem feito, a gente vê que não mata, não tem nenhum comprometimento, a pessoa pode continuar bebendo aquela água que não afeta e nada, também, a saúde da pessoa, em 30 dias, já não tem mais presença daquele látex na água, no recurso hídrico, né? Então, é levado, não fica acumulado aquele produto ali, isso aí falando do meu especificamente, né? Do Dioforb Emile. A gente tem visto, estudado também, a quantidade da sua composição no organismo, né? Tem até um artigo meu aí, vou falar que nem ele, esse tá em inglês, mas foi um artigo que eu publiquei há pouco tempo que eu avaliei exatamente as alterações comportamentais do látex nos moluscos, né? Quando estão infectados, quando não estão infectados, e aí essa avaliação eu vi que eu exponho durante 24 horas o molusco a esse látex e depois de 30 dias já não tem resquícios desse produto no organismo do molusco, né? A gente sabe que assim que a gente expõe, o primeiro efeito ele fica letárgico, ele retrair, né? O molusco se retrai pra dentro da concha porque ele sabe que naquela água tem algum produto tóxico, né? Tem algo desse tipo, então ele tende a se retrair, ele tende a criar uma película como se fosse um biofilme na abertura da sua concha também pra impedir aquele contato. Alguns morrem, óbvio, né? É um produto pra matar, mas os que sobrevivem, depois de 30 dias a gente avaliando, a gente vê que ele volta a se... Outro fenômeno que existe também com látex é o que a gente chama de castração parasitária, né? Então, o parasito pode levar o molusco a parar de colocar ovos e o látex também tem esse efeito, né? O látex de Euforbemili tem esse efeito. O molusco põe menos ovos após a exposição ao látex, né? Então, isso é algo interessante. Mas a gente vê que é uma castração parcial. Depois de 30 dias, ele já volta ao vipô normalmente. Apesar de muitos desses moluscos, a gente observar que eles nascem defeituosos ou não nascem, né? Mas ele volta ao vipô. É interessante que não age só no molusco, né? A gente tem visto que age no molusco, mas age no metabolismo desse molusco, mas depois de um tempo os que sobrevivem acaba-se não tendo resquício desse produto no seu organismo, né? Pelo menos não que envolve a locomoção, ele envolve a se locomover e a se reproduzir normalmente, posteriormente. Nos recursos hídricos, a gente vê que é biodegradável, né? Depois de 30 dias, a gente não vê mais a presença. Então, assim, tem muitas vantagens essa busca por produtos naturais, né? Cara, muito legal. E enquanto você falava, eu fiquei com uma pergunta, assim, porque o molusco, ele é nativo, então ele tem predadores naturais no Brasil, não tem? Sim, tem. Quem são os predadores dele? Então, tem diversos predadores. Tem aves, né? Que são predadores desses moluscos bionfalários. Tem locais que faz parte, né? Da alimentação de determinados jacaréis. Diversos peixes utilizam desse molusco. Por isso, até dessa preocupação de não exterminar. Exato. A gente tem que controlar por conta da doença, mas temos que deixar alguns vivos porque eles estão ali servindo de alimento para outros organismos, né? Tem muitos estudos que visam controle biológico, né? Utilizar aves, botar determinadas aves para se alimentar desses moluscos. Enfim, tem diversos estudos também. A minha pergunta era na direção de se o látex ele tem algum efeito para os predadores do molusco. Quando o molusco fica mais letárgico, eu imagino que ele fica mais suscetível à predação. Sim. E aí fica mais suscetível à predação. É provável que o predador, seja ele uma ave, um jacaré, vá comer esse molusco que foi exposto ao látex. O látex teria algum efeito na sucessão da cadeia trófica, assim, para os predadores desse molusco? A gente nunca fez um estudo diretamente relacionado à cadeia trófica. O que a gente já fez foi direto com alguns desses organismos. e a gente sabe que na quantidade que a gente utiliza acaba não tendo efeito. Entendeu? Se fosse, de repente, uma concentração maior ou uma coisa, de repente, muito suscetível, por muitas vezes, mas na concentração que a gente utiliza acaba não tendo efeitos ao longo da cadeia, né? É uma concentração muito pequena. Os outros organismos não pegam também a escitossomose e comem o caramujo? Nós somos muito nós, seres humanos. A gente quer saber se causa doença para a gente, se afeta a gente, né? É desse jeito. Mas, sim, diversos roedores e outros primatas, assim, muitos dos estudos que a gente tem são com roedores e com outros primatas não humanos. Então, no Brasil nem tanto, mas em diversas regiões, países africanos, muitos macacos, por exemplo, pegam a escitossomose, né? Por entrarem na água e tudo mais. Roedores também. Então, roedores em determinadas regiões tem estudo que o parasita ele muda até um pouco o seu ciclo por conta dos roedores. Porque como roedores são noturnos e muitas vezes eles vão para perto da água ao longo da noite, o molusco ele elimina a cercária, deixa para eliminar a cercária à noite. Porque o molusco ele tem fototropismo positivo. Então, o horário que mais se elimina a cercária, Que é a forma infectante para o hospedeiro definitivo, é entre 11 da manhã e 2 da tarde. É o horário de pico onde tem mais quantidade de cercária na água. Em locais onde, por exemplo, roedores são hospedeiros definitivo, eles eliminam à noite. O índice de cercária na água é maior à noite. Então, para você ver que o parasita ele tem a possibilidade de modular mesmo o comportamento do seu hospedeiro, do molusco, em decorrente de atingir o seu hospedeiro definitivo. Então, já tem estudos com isso. Aqui no Brasil, o que mais a gente vê são humanos mesmo, nós pegando a doença, contraindo a doença. Mas pode, é muito mais comum em roedores ou outros primatos não humanos que é muito mais comum até no continente africano. Se alimentando, comendo, por exemplo, aves que comem o molusco, não. Assim, a gente não, eu pelo menos nunca li nenhum artigo falando disso. Até porque tem de uma tendência quando chega no sistema digestório, pelo menos na gente, por conta do ácido clorídrico ser muito ácido, então logo mata o parasito. Então, a gente não tem muitos relatos da questão do comer, não. Pelo menos em relação à esquistossomose. Para outras doenças, aí sim, mas para a esquistossomose, eu pelo menos nunca li nenhum relato assim. Nossa, esse caramujo é tão pilantra que ele até regula o relógio dele na hora certa que a gente vai nadar. Na verdade, a gente acredita que seja o parasita que regula o relógio do molusco para que ele saia esse horário. No horário certo. Olha, a gente está falando de doença, doença é uma coisa triste, mas é muito bonito olhar isso, né? Tipo, é elegante. Olha, um biólogo aqui olhando e falando nossa, isso é muito lindo, sério. Tipo, como que certos mecanismos, até do desenvolvimento do próprio verme, ele consegue se regular com o ambiente. Cara, é nesse ponto de manipular o horário que ele vai ser liberado. Cara, é incrível. Eu fiz uma disciplina no mestrado ainda que era incrível, que era co-evolução. A gente tem registros de ovos de chistossoma mansoni em múmias egípcias. Então, assim, é um parasito que está aqui nesse mundo há muito e muito tempo. E aí, nessa disciplina, a gente estuda exatamente essa co-evolução, o quanto esse parasito foi também co-evoluindo com a gente, evoluindo à medida que a gente vai evoluindo, ele também foi evoluindo. E ele é extremamente adaptado, extremamente, assim, é um parasito que é de se invejar a adaptação dele, no recurso hídrico, na gente, o que ele faz para se camuflar quando entra no nosso corpo, ele penetra a pele, ele se muda totalmente a sua configuração para o nosso organismo não reconhecer. A gente acha que nós somos o supra-sumo das espécies. Coitado, sabemos de nada, eu não sei. É, ele é safado, sem vergonha, mas é da hora. Muito bom. Mas falando nele, falando no próprio verme e também da sua pesquisa, o látex, ele também consegue afetar alguma coisa no verme, ele não mata só o molusco, certo? Isso, então, isso é uma outra coisa legal do látex, né, e que aí a gente tem tentado até ampliar a visão por muito mais do que o látex ser um moluscicida, né, porque ele não tem efeito, né, a gente já tem estudado, que ele não tem efeito somente sobre o molusco. Eu deixei lá também um relatozinho lá, um artigo do Augusto em que ele expôs, no caso, a cercária, né, que é a forma infectante pra gente, e o miracídio, que é a forma infectante pro molusco, ao látex. E aí ele viu que não matava, né, que a cercária não morria, que o miracídio não morria. Mas ele pegou essa cercária que havia sido exposta e colocou no camundongo, né, no laboratório a gente trabalha com os camundongozinhos. Então ele colocou, né, injetou, a gente faz infecção no dorso do camundongo, e aí ele verificou que essa cercária que foi exposta ao látex, ela dá origem a um verme adulto defeituoso, né, então, por exemplo, o macho do Xistossoma mansoni, ele tem muitos espinhos e espículas porque ele precisa prender a fêmea no canal genicófaro, né, que é um canal que ele tem pra nadar contra a corrente nos nossos vasos sanguíneos. E aí, esse que foi, a cercária que foi exposta e gerou esse verme adulto, esse verme adulto ele é bem lisinho, então ele não consegue acasalar com a fêmea. Foi verificado também que coloca muito menos ovos, então a fêmea do Xistossoma que foi, né, exposta lá quando cercária ao látex, ela coloca muito menos ovos, então, ou seja, a carga parasitária da pessoa é uma carga parasitária muito menor também, bem mais baixa, então a gente tem visto, assim, que o látex não tem só esse efeito sobre o molúcio, né, só essa ação molusticida, mas também tem um efeito e uma ação sobre o parasito, e aí é interessante porque uma forma de vida, né, que é a cercária quando gera o verme adulto em outro ambiente, né, já dentro do corpo do seu hospedeiro definitivo, tem, gera um verme adulto defeituoso, digamos assim, que não consegue se acasalar, uma fêmea que coloca bem menos ovos, a gente tem visto outras importâncias também, no caso da Xistossomose, estamos começando a estudar com outros eumintos também, né, expondo outros eumintos a esse látex para ver se ele tem efeitos parecidos, né, de matar esses eumintos também, e quando a gente coloca na água esse produto vai matar um molusco ali, mas a cercária está ali também, que foi eliminada do molusco, pronta para entrar, então se tiver uma ação sobre essa cercária, é interessante. Nossa, que legal, e é muito legal, muito elegante também, assim, pensar no, é genial, assim, você pegar de uma planta que é tão comum e extrair uma coisa que é tão útil, né, você me passou inclusive um artigo, né, do Shaw, aí, que falou que existiu, tentaram de fato usar esse látex, né, testaram, né, no intervalo de 15 dias, certo, jogaram num lago, depois de 15 dias jogaram de novo e viram se foi eficaz contra esse, esse caramujo de fato, como é que foi isso, assim, é eficaz realmente a gente utilizar esse látex? Então, é eficaz, eles, quando lançaram, eles também colocaram o látex bruto, né, então, só liofilizado, é, para, para a Anvisa, por exemplo, né, para se gerar um produto não é o suficiente, a gente precisa, é, de fato, ter a composição e saber qual é o composto, né, para gerar um produto mesmo, a gente precisa saber qual é o composto que tem de fato essa eficiência, né, a gente não pode mostrar, por exemplo, um produto bruto dessa forma, enfim, para gerar de fato um produto tem muitos critérios que precisa ser atingidos pela Anvisa, né, precisa ter esse critério, e um desses é a gente ter bem certinho qual seria esse composto ou essa interação desses compostos, mas da forma que foi feita esse arte, esse trabalho da Chal, foi extremamente eficiente, sim, né, como a gente utiliza em baixa concentração, né, em baixa quantidade e tudo desse produto, até para não afetar os outros organismos, muitas vezes só uma aplicação não é o suficiente, então muitas vezes, por isso que eles fizeram um intervalo e depois fizeram uma reaplicação, porque sempre fica um molusco perdido, escondidinho ali, algum que não morre, então sempre se faz, geralmente, se espera um intervalo, se reavalia e se faz uma reaplicação do produto e foi, se mostrou muito eficiente, de fato, né, é um produto que futuramente pode sim dar resultados aí, é difícil, né, trabalhar com determinados produtos naturais, dá muito trabalho, muitas vezes é pouco incentivo no Brasil, trabalhar com extossomose, não é essa negligenciada de maneira geral, é bem difícil, né, porque os recursos, e olha que eu estou numa instituição muito de ponta, que recebe bastante recurso, né, em comparação a muitas instituições, mas ainda assim, trabalhar com extossomose ainda é também um desafio, né, que é uma doença que, enfim, negligenciada mesmo de todas as formas, mas sim, é um produto eficiente, né, e fica um incentivo para outros produtos também de origem natural serem testados, né, eu estou nessa linha, mas tem outras pessoas em outras linhas procurando outros produtos de origem natural e que a gente consiga junto, né, estar trabalhando aí. Boa. Já que você citou, fica aí o incentivo, né, para quem está ouvindo a gente, então, para finalizar, como que isso pode se conectar com a vida do nosso, da nossa ouvinte, né, que tipo de dica que você acha, tanto na vida pessoal das pessoas, quanto a nível de estado, a nível da sociedade, que a gente precisa fazer? Eu tenho uma delas que é, tem a importância da higiene, certo? Então, tipo assim, não é à toa que a gente aprende na escola desde lavar a mão a não ficar em lugares inadequados, né, mas eu acho que uma coisa a nível estadual, assim, é o saneamento básico e a gente lembrar que isso é importante ainda hoje, que parece que é uma coisa que já foi superada, mas não, né? Não, não foi. É que, às vezes, a gente acha que está longe da gente, mas se a gente olhasse ao nosso redor, não está tão longe essa questão, essas problemáticas. uma das coisas que eu acho muito importante, que eu acho um diferencial, acho que duas, né, é a questão da educação, né, então, ter esse conhecimento, então, esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso, né, porque no Brasil a gente, infelizmente, não tem uma cultura de popularização do conhecimento científico, né, infelizmente, a população não entende que a ciência, agora, de repente, né, com tudo que estamos vivendo, possa ser diferente, mas a gente não entende que, ainda mais a ciência que eu faço, né, eu sou bolsista, o dinheiro que eu recebo, a ciência que eu faço de onde eu estou é o dinheiro público, né, o dinheiro da população, do imposto de cada um, então, assim, você precisa cobrar, você precisa querer entender, você precisa querer saber um pouco, né, e do outro lado, né, a academia também precisa vencer os seus muros e ir até a população, né, sair do seu pedestal também, que é importante, e ir até a população e conversar mais e ter essa troca, porque só chegar um momento que chega uma pandemia e querer uma vacina, enfim, uma vacina não surge assim não, entendeu? Exatamente. Eu estou desde a iniciação científica, estudando esquistossomose, estudando doenças parasitárias, estudando o látex, de euforbemil, e até agora, eu não tenho produto para colocar na rua, e as pessoas muitas vezes querem uma vacina, assim, então não é, então é preciso ter o incentivo do governo, é preciso a população achar importante a ciência, achar importante o estudo, né, então é preciso a população conversar mais com a academia, academia, né, nós cientistas também conversarmos e termos essa troca, que a gente, né, tudo seja melhor, né, que a gente consiga cobrar do governo, que as pessoas consigam falar, poxa, está lá trabalhando, né, o meu dinheiro, está lá, ter essa noção, porque muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né, de que a bolsa, por exemplo, que eu ganho, é o povo que paga, né, a Fiocruz que faz, é o povo que paga, então o povo precisa ter esse retorno, precisa cobrar, precisa valorizar a ciência, né, no nosso país, tem ficado cada vez mais triste, mais difícil, né, educação, ciência, então acho que muito do que eu falo é isso, né, e cobrar, porque são coisas básicas, né, a doença que eu trabalho, por exemplo, com medidas básicas a gente resolveria, mas, acho que eu ainda vou ter um longo percurso aí, trabalhando isso. Então vamos para o nosso quadro Disco de Ouro, que são dicas culturais, que podem ter a ver com o tema ou não, mas antes, eu queria convidar você que está nos ouvindo, se você gosta desse nosso trabalho, se valoriza, como a Ana disse, nosso trabalho de divulgação científica, a gente queria pedir para você, se der, se você pode apoiar o nosso projeto a partir da plataforma apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência, lá você pode contribuir mensalmente com a quantia de dinheiro que você achar melhor, que você achar que a gente merece, se você achar que eu mereço, ou se também não puder contribuir financeiramente, só divulgando nosso podcast e avaliando ele lá no iTunes, ajuda a gente muito, muito mesmo. Passa esse podcast aí para algum, sei lá, algum primo seu, alguém que está estudando isso, por exemplo, vai ser ótimo, né? Citossomose, cai no vestibular, né? Caiu no vestibular há pouco tempo e caiu no meu trabalho, ó, o látex caiu, como que o látex de euforbo e amílio era utilizado para o controle de qual animal, né? Aí tinha lá alguns exemplos de artropo, de molusco e tudo mais. Então, caiu no vestibular, né, Nenê? Caiu no vestibular, exatamente. Então não tem desculpa para não recomendar o Alociência, certo? Fora isso, você pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tudo é barra Alociência, beleza? Agora, Ana, você quer começar? Então, a minha primeira indicação é para o Instagram, lá do grupo de pesquisa, do laboratório, então é arroba saúde underline é educação ambiental, então quem quiser seguir lá no Instagram, a gente tenta também fazer de uma maneira bem tranquila, né, passando o que a gente faz, né, numa linguagem mais acessível. Tem o meu Instagram também pessoal, que é arroba Ana com dois N's Carla Alberto da Silva, sim, é meu nome todo, não sei porque eu fiz isso, mas é. E aí, não sei, ficou curioso, quer saber mais, quer perguntar, eu sou super acessível, pode mandar lá, a gente conversa, bate um papo, e é isso, tá bom? Eu vou recomendar o episódio de bactérias do Halociência, que como a gente falou de seleção natural no começo, acho que o, nesse episódio a gente fala um pouco sobre como que acontece a seleção de bactérias para aumento de resistência, que foi um pouco do que, uma das problemáticas que o uso de tóxicos contra os moscos pode causar. E fora isso, eu não tenho feito muita coisa para recomendar, mas eu tenho, teve um festival aqui em Helsinki na semana passada de grafite, e desde então eu tenho olhado mais murais e seguido mais pessoas que fazem grafite. Então, eu já sigo esse perfil faz tempo, que eu vou recomendar aqui, mas ele é bem legal porque ele compila vários grafites de São Paulo, que são, que eu acho muito bonitos, que é o Santa Grafite, com dois Fs. Então, se você curtir também esse tipo de arte, acho que vale a pena dar uma seguida nos casos. Massa! Minha recomendação também, são dois episódios nossos, se auto-recomendando aquilo, né? O episódio 66 de Quem São os Moluscos, a gente entrevistou o Jorge, ele é especialista em moluscos, e ele falou de vários moluscos, inclusive caramujos, e também o nosso episódio sobre invasões biológicas, que é o 58, que justamente a Ana citou que existe um molusco aí que é uma espécie invasora, entenda lá melhor o que são espécies invasoras. E eu queria recomendar um álbum, que não tem nada a ver com o tema, que é do Mateus Aleluia, chama Fogueira Doce, ele, ah, eu não sei explicar o som dele, mas é muita viola, e um pouquinho de, sabe, percussão, tipo, gestar, essas coisas, meu, é uma delícia, ouça, Mateus Aleluia, quer ficar suave? Ouça, Mateus Aleluia. E é isso, e por aqui nós vamos ficando. Queria agradecer muito a sua presença, Ana, adorei gravar com você, dá pra ver que você ama o que você faz, você com um sorriso super grande ao falar sobre tudo isso. E gosta de falar, né, nossa. Ah, ótimo. dentista gosta de falar do que faz. Mas fala super bem, assim, eu queria falar como você. Vai assim, ó, foi super fluido, foi ótimo. Ai, gente, que bom, eu tava um pouquinho nervosa, mas que bom. Não, super didática, gente, a Ana, ela mandou quatro artigos pra mim, ela falou, lê esse primeiro, aí depois esse, ela deu a ordem certinha pra eu ler, e foi incrível. Super didática, muito, muito obrigado, Ana, tá super convidada quando você quiser voltar aqui. E Camila, também queria agradecer você por estar aqui novamente com a gente. Obrigada. E muito obrigado você, ouvinte, que empresta nossos ouvidos pra ouvir toda a nossa ladainha. Então é isso. Os nossos ouvidos, os ouvidos deles, né? Eu falei nossos ouvidos? Você entendeu? Então é isso, ficamos por aqui, até uma próxima ou quando tivermos mais fichas. Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto